Música Essa festa não acabe não Música Fonda-lhe ritmo a super-pô Fecha essa cintura e enlouquece minha cabeça Aí, até que é Vuelva-sou, vai-vai-va-ra-vê Fecha essa cintura e enlouquece minha cabeça Fale lá, vule-vê-la Pã-mua-yá, alemã Senta na camiont, e bajá-la môvea Mexe aí, eu quero ver E se me baixo, mexe outra vez Quando sensualiza Quando está na pista Quando que stab o corpo e me deixa louco Vem, faz mais gostoso, vem Vem, faz mais gostoso, vem, faz mais gostoso, vem Faz mais gostoso, faz mais gostoso, faz mais gostoso, vem O time joga o bumbum pro alto e pode vir me beijar Dança, 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 eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Fecha essa cintura e enlouquece minha cabeça Aí, até que é, vuelva a roubar e mais outra vez Fecha essa cintura e enlouquece minha cabeça Fecha essa cintura e enlouquece minha cabeça Fecha ela, fecha ela, vamos lá, olhe mais Senta a cadeira e baja a boteia Fecha aí, eu quero ver você dançar Fecha outra vez Senta a cadeira e baja a boteia Até que salga o sol Sorria a vida, já que é uma sola Suba e baixa a hora, abusadora Baila, baila e mueve Talvez que tu puedes, tal vez que tu puedes Como se mueve de aqui, para allá, de allá, para cá Como no quererla más Fecha a la boca y te la botella Te aseguro que no hay nadie como ella No se compara con las demás Fecha essa cintura e enlouquece minha cabeça 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 Fecha aencia de cintura e enlouquece minha cabeça Senta a cadeira e baja a boteia Fecha aí, eu quero ver você dançar Fecha aursed Fecha essa cintura e enlouquece minha cabeça Fecha aenda Fecha essa cintura e emlouquece Para mim, sim Mato Bane, Brasil Baby, baby, ski Super